Lançamento do Windows 10, envio de dinheiro via Facebook, aplicativo Kiwi, Nintendo e jogos para dispositivos móveis. Estes são os destaques do Canaltech News que começa agora. A Nintendo finalmente confirmou que vai desenvolver jogos para dispositivos móveis e de quebra divulgou o codinome do próximo console da marca. O anúncio foi feito nesta terça-feira quando a empresa disse estar se unindo à Dena e empresa japonesa com experiência em jogos free-to-play. A Nintendo declarou que toda propriedade intelectual dela estará elegível para desenvolvimento e exploração da parceria. Dessa forma, é possível esperar jogos como Zelda e Mario, que deverão ser os principais games dessa nova estratégia da japonesa. Apesar de ter mostrado nos últimos anos ser extremamente conservador em não lançar seus principais títulos em outros consoles e dispositivos que não sejam os seus, a Nintendo parece ter se rendido ao enorme mercado que tem a explorar com seus games em dispositivos móveis. Além do alto lucro que poderá ter com os apps, a companhia quer tornar seus personagens mais populares e levar jogadores móveis para suas plataformas dedicadas, como o Wii U e o Nintendo 3DS. Muitos dos jogos desenvolvidos pela Dena funcionam com base no sistema de compras in-app, onde é possível comprar moedas para melhorar o personagem ou conseguir um melhor desempenho no jogo. Levando a experiência da parceira da Nintendo em jogos free-to-play, é muito provável que os jogos da japonesa sejam lançados gratuitamente e tenham opções para os jogadores comprarem itens extras ou desbloquear níveis mediante o pagamento de pequenas quantias de dinheiro. Sobre seu novo console, a empresa disse que, por enquanto, ele é chamado de Nintendo NX nos corredores. Além de anunciar o codinome, Satoru Iwata, presidente da Nintendo, prometeu que novas informações sobre o console serão apresentadas em 2016, o que nos leva a crer que o projeto pode estar apenas no começo. O Windows 10 está chegando. O vice-presidente executivo de sistemas operacionais da Microsoft, Terry Myerson, comunicou que o lançamento do novo sistema operacional vai acontecer durante o verão norte-americano, ou seja, entre os meses de junho e setembro deste ano. Uma data exata ainda não foi definida, mas ao definir um período já dá para se programar para o futuro. Segundo Myerson, a Microsoft continua realizando um ótimo trabalho no Windows, apresentando um grande progresso no desenvolvimento do software. Ele também anunciou que o sistema será lançado em 190 países, com suporte a 111 idiomas, sem especificar quais. O anúncio foi feito pelo executivo no blog do Windows nesta quarta-feira. Além da declaração, Myerson aproveitou a oportunidade para confirmar que o sistema será disponibilizado gratuitamente não apenas para os donos de PCs com Windows 7 e 8 originais, mas também com cópias piratas do sistema instaladas. Ainda durante o Convergence 2015, a Microsoft confirmou as suspeitas de muita gente. O Internet Explorer, o browser que as pessoas amam ou odiar, vai deixar mesmo de existir na nova versão do sistema operacional, pelo menos como marca. Quem confirmou a notícia foi Chris Capocela, diretor de marketing da Microsoft. O executivo ainda declarou que a empresa está trabalhando em um nome e marca para o novo navegador. Por enquanto, ele está sendo chamado de Project Spartan e está sendo desenvolvido de maneira totalmente separada do Internet Explorer, o que significa que, ao menos por enquanto, ele se trata de uma alternativa ao browser ancião, que ainda continua a existir em algumas versões do Windows 10, especialmente por conta de compatibilidade técnica. Vale ressaltar também que, muito por conta de sua pré-instalação no Windows, o Internet Explorer é um dos navegadores com mais usuários no mundo, apesar do interesse dos concorrentes ser crescente. A Microsoft tentou, ao longo dos últimos anos, melhorar a imagem negativa do Internet Explorer com uma série de campanhas divertidas, incluindo brincadeiras com o próprio navegador. Embora ele tenha melhorado consideravelmente, a estratégia da empresa não surtiu o efeito esperado, e o navegador continuou a ser rejeitado por muitos usuários que já estavam aderindo aos concorrentes Google Chrome e Mozilla Firefox, especialmente. Em dezembro do ano passado, o ex-chefe do Internet Explorer deixou a empresa, sugerindo uma nova era para o browser da Microsoft. Você é do tipo que também fica brincando de adivinhar quais são as sugestões de autocompletar do Google? Tem muita gente que faz isso e vai por mim, é realmente divertido ficar vendo que as pessoas andam pesquisando por aí. E, baseada nessa ideia, uma empresa resolveu criar um game. No Google Failed, você vai juntando pontos à medida que descobre as principais sugestões do buscador. No programa de televisão americana Family Failed, famílias competiam em um jogo de perguntas e respostas. Baseado nisso, o jogo Google Failed, que não tem relação nenhuma com o Google, mistura a ideia dos questionários com o recurso de autocompletar do buscador. O game é fácil. Primeiro, você escolhe entre as categorias Cultura, Pessoas, Nomes ou Questões e depois tem que adivinhar como o Google completaria a frase se ela fosse digitada no campo de busca. São dez respostas corretas na ordem que elas são apresentadas pelo autocompletar, mas o jogador tem apenas três chances de acerto. Cada resposta certa conta pontos de acordo com a ordem, por exemplo, a primeira resposta é que a primeira sugestão do Google vale 10 mil pontos e a décima é apenas mil pontos. Se errar as três vezes, o jogo continua com outros termos, sendo possível mudar de categoria a qualquer momento. O Google Failed está disponível apenas em inglês, então as perguntas são baseadas na cultura norte-americana, mas ainda assim vale o divertimento. Acesse o link junto ao vídeo e divirta-se! Fazer transações financeiras pelo tablet ou celular é uma das grandes tendências para os próximos anos, e se intensificou com a chegada de serviços como o Apple Pay e o Samsung Pay. Agora, Facebook também entrará na jogada e anunciou uma nova ferramenta que permite fazer pagamentos pelo aplicativo Messenger. O recurso não é necessariamente destinado apenas para pagamentos. Os mais de 500 milhões de usuários do Messenger poderão receber ou enviar dinheiro uns aos outros por meio do app, tanto no Android quanto no iOS, sendo que os valores das transações são transferidos diretamente para as contas dos beneficiados. Por enquanto, a função é vinculada apenas em cartões de débito americanos, nas bandeiras Visa ou Mastercard, e todo o processo é livre de taxas. Funciona assim. Para enviar dinheiro, o Messenger exibirá o ícone de cifrão sobre o teclado. Ao clicar nesse botão, o aplicativo mostrará uma interface dedicada a pagamentos, solicitando a quantia a ser enviada e a opção Pay para adicionar o número do seu cartão de débito e confirmar a operação. Já para receber dinheiro, basta abrir a janela de conversa de quem está enviando o valor e clicar em Add Card para adicionar seu cartão do banco e receber o depósito. Feito isso, a rede social estipula um prazo de um a três dias para que o dinheiro apareça na sua conta corrente. Por questões de segurança, o usuário precisa cadastrar uma senha de confirmação do envio do dinheiro por código. No iPhone, essa possibilidade é ampliada para o uso do leitor de impressões digitais da Apple . Além disso, o sistema funciona de forma independente, separado de outras funções do Facebook. Também é possível acessar um histórico de transferências ou recebimentos. A rede usa sistemas seguros que criptografam a conexão entre você e o Facebook, assim como suas informações de cartão bancário. A companhia também declarou que a ferramenta permanecerá gratuita e que não há planos de monetizar o serviço. O objetivo em oferecer pagamentos peer-to-peer de forma livre é deixar o Messenger mais útil e expressivo. Pelo menos é o que diz Steve Davis, gerente de produtos do Facebook. Vamos ver até quando essa promessa vai durar. Em uma época de super exposição na internet, aplicativos que permitem um certo grau de desprendimento e anonimato fazem bastante sucesso. E o novo serviço do gênero acaba de chegar para dar ainda mais opções para quem gosta do anonimato. É o Kiwi. Já experimentou? Sempre quis perguntar algo para algum amigo ou amiga, mas nunca criou coragem? O Kiwi está aí para ajudar, mas você só precisa torcer para o seu amigo ter coragem de responder. A princípio, ele lembra bastante o propósito do Secret, permitindo que você converse secreta e anonimamente com outras pessoas sem ter que revelar a sua verdadeira identidade. Entretanto, ele tem um leve toque de serviços como o Formspring e, então, em vez de compartilhar segredos, você vai fazer perguntas anônimas a outras pessoas cadastradas no Kiwi. E é possível contatar seus amigos dentro dessa rede, pois basta associar a conta do Kiwi à sua conta do Facebook. Ao fazer isso, o app busca todos os amigos da outra rede social e coloca todo mundo em contato. Para tornar a brincadeira ainda mais divertida, você pode convidar outras pessoas a se juntarem a um novo app disponível para Android e iOS. Clique no link aqui junto ao vídeo para fazer o download. E mais um vídeo nostálgico para fazer muita gente se sentir velha, os irmãos The Fine Bros do YouTube gravaram a reação de crianças diante de um videocassete, um dos aparelhos mais populares do final da década de 80 até o começo dos anos 2000. Como de costume, as reações são hilárias e mostram como os jovens de hoje em dia não estão habituados a tecnologias mais antigas. Ao olharem para o dispositivo pela primeira vez, muitas reconheceram ser um aparelho para reprodução de fitas de vídeo, mas todas se espantaram com o tamanho do gadget, que em inglês se chama VCR ou videocassete recorder. Outras crianças acharam se tratar de um tocador de CDs ou DVDs, ou ainda um projetor. Na hora de colocar a fita no videocassete, muitos reclamam do tamanho dela e dizem ser mais complicado do que um DVD e se atrapalham para encaixar a fita dentro do aparelho. Acostumadas com a internet, celulares e outros dispositivos, as crianças também dizem como assistem seus vídeos favoritos. As respostas vão desde um DVD player até serviços de streaming, como Netflix e Hulu Plus. Uma das partes mais engraçadas é quando as crianças descobrem que era preciso alugar filmes em fitas em locadoras e lojas especializadas. ETs hostis, naves espaciais e invasões alienígenas já foram temas de inúmeros filmes. Mas nada se compara com Pixels, longa-metragem que mistura ação e comédia e que teve seu primeiro trailer divulgado esta semana pela Sony Pictures. A trama começa baseada em um fato real, quando a NASA enviou para o espaço, na década de 1980, uma cápsula do tempo contendo informações sobre a nossa cultura, incluindo videogames de sucesso de épocas passadas, como Pac-Man e Space Invaders. O objetivo da agência era, e é, uma vez que isso de fato aconteceu, tentar fazer contato com possíveis extraterrestres e mostrar, através desses elementos da nossa história, que os seres humanos são da paz. Só que ao contrário do que a humanidade esperava, os alienígenas interpretaram as mensagens como uma declaração de guerra e resolvem atacar a Terra usando os jogos armazenados na cápsula como armas. Entre os exemplos estão personagens como Donkey Kong, Frogger, Centipede e os já citados Space Invaders e Pac-Man, todos vindos de games clássicos do console Atari e de antigas máquinas de fliperama. Para combater as ameaças, o governo americano decide recrutar três ex-campeões de torneios de videogames dos anos 80. Eles são interpretados por Adam Sandler, que também é um velho amigo de infância do presidente dos Estados Unidos, interpretado por Kevin James, Peter Dinklage, o Tyron Lannister do seriado Game of Thrones, e Josh Gad, o Steve Wozniak Jobs. No trailer é possível ver Donkey Kong atirando explosivos contra os mocinhos e um Pac-Man que ignora até mesmo a existência do seu criador, Toru Iwatani, que no título é interpretado pelo ator Denis Akiyama. O filme também é cheio de easter eggs, remetendo a outros jogos antigos e famosos. Pixels já figura na lista de longas mais aguardados do ano por causa de suas inspirações nos arcades da década de 80. O filme, que estreia nos cinemas brasileiros em 23 de julho, é dirigido por Chris Columbus, dos dois primeiros títulos da saga Harry Potter, Percy Jackson e o Ladrão de Raios e Esqueceram de Mim. Essa semana começamos aqui no Canaltech um novo quadro em vídeo, é o Canaltech Entrevista. Todas as segundas-feiras você poderá assistir um bate-papo com executivos e figuras de destaque no mercado de TI do Brasil e do mundo. A estreia foi com Marco Gomes, fundador da Bullbox. Na conversa, o jovem executivo conta como surgiu a Bullbox, empresa que hoje atinge 6 em cada 10 usuários da internet brasileira todos os meses com sua rede de anúncios. Também fala sobre o mercado de publicidade online e dá várias dicas de empreendedorismo. Se preparar é muito importante de todas as maneiras, conversando com gente melhor que você, lendo muito e estudando muito, eu acho que é muito importante também você ter consciência que o seu projeto precisa ser maior que você. Seu projeto precisa andar sozinho, você não é insubstituível. A entrevista na íntegra pode ser vista no link aqui junto ao vídeo ou então ouvida no formato de podcast. É só acessar canaltech.com.br barra podcast e se cadastrar. E o Canaltech News dessa semana fica por aqui, mas no nosso site tem muito mais conteúdo inédito exclusivo para você. Analisamos o Motorola Moto E 2015. Também vimos o Huawei Watch, o relógio inteligente, bonito e elegante da chinesa. Todas as semanas publicamos os 10 melhores aplicativos iOS e os 10 melhores aplicativos para Android. Acesse e tire melhor proveito do seu smartphone. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube, todos os dias tem vídeo novo para você. Também nos acompanhe no Facebook e no Twitter, é só procurar por Canaltech com H no final. Sexta que vem eu volto com mais o Canaltech News. Tchau.